Começaremos com uma das descobertas mais recentes e chocantes de 2020. Talvez nosso sistema solar tenha vida além da Terra. Este é Vênus, o segundo planeta do Sol, considerado a irmã do nosso planeta natal. Ele é assim chamado porque tem um tamanho em massas semelhantes aos da Terra, mas as condições nele são simplesmente terríveis. A temperatura em sua superfície chega a 477 graus Celsius por causa do efeito estufa. E a pressão atmosférica sobre ele é tão forte como se você estivesse a 900 metros debaixo d'água. Mas neste mundo hostil pode realmente haver vida. Por muitos anos houve discussões sobre este assunto. Em 2007, os cientistas descobriram que uma vez existiu um oceano em Vênus. Ou seja, no passado distante poderia ter existido alguma forma de vida por lá. Mas no outono de 2020, houve uma discussão épica, na qual os cientistas tentaram descobrir se a vida em Vênus existe neste momento. Em setembro, foi anunciada a descoberta de um novo marcador de vida em Vênus. O telescópio ALMA, no deserto de Atacama, encontrou gás fosfina acima do planeta. E a quantidade desse gás sugere que pode ter sido produzido por certos micro-organismos. Mas, já em outubro, os dados foram analisados novamente. E os novos resultados indicam que este foi um erro. Portanto, hoje, consideramos Vênus mais uma vez desabitado. Mas quem sabe, talvez em breve, tenhamos novos dados e novas disputas surjam nos círculos científicos. E enquanto alguns cientistas estão coçando a cabeça e ainda se concentrando em Vênus, outros olharam para o espaço distante e descobriram 24 planetas nos quais a vida pode existir. E em todos eles, as condições de vida são muito melhores do que na Terra. Esses planetas são chamados de superhabitáveis. Esses superplanetas devem ser 1,3 vezes maiores que a Terra e duas vezes mais massivos. Assim, eles terão uma gravidade maior e, como consequência, uma atmosfera mais densa e quente. Portanto, o clima em planetas superhabitáveis deve ser semelhante ao clima tropical da Terra. Isso garantirá o máximo de diversidade de organismos vivos. A estrela hospedeira de tal planeta deve ser uma anã vermelha. Essas estrelas são muito menores que o Sol e não tão brilhantes, mas sua expectativa de vida pode chegar a 70 bilhões de anos. Para efeito de comparação, a expectativa de vida do Sol é 7 vezes menor e já passou da metade. Devagar e sempre se ganha corrida. Isso dará tempo suficiente para que a vida em potencial se desenvolva e evolua. E aqui está um planeta adequado para o título de superhabitável, Kepler-1649c. Em 2020, foi nomeado o planeta mais semelhante à Terra. É apenas 6% maior do que o nosso mundo. Ele orbita uma anã vermelha com um quarto do tamanho do nosso Sol. O planeta está na zona habitável da estrela e faz um círculo completo em torno dela em 19 dias e meio. O clima em Kepler permanece um mistério. Sabe-se que recebe cerca de 75% da luz que recebemos do Sol. Portanto, a temperatura em sua superfície pode ser próxima da Terra. Mas ainda não sabemos a composição da atmosfera e outras condições necessárias para que a vida ali apareça. A próxima descoberta é um dos espetáculos mais incríveis já vistos pela humanidade. É a colisão de uma estrela com um buraco negro. Em setembro de 2019, os cientistas começaram a observar como, por seis meses, uma estrela semelhante ao Sol estava sendo espaguetificada. A luz desse evento viajou por 215 milhões de anos-luz. E vimos uma estrela com cerca de 1,4 milhão de quilômetros de largura ser sugada por um buraco negro. Este disco preto é tão pesado que tem uma gravidade incrivelmente forte. Nada pode sair do seu campo gravitacional. E agora, vemos uma estrela se aproximando lentamente dele. Primeiro, as camadas de luz brilhante da estrela começam a se esticar em direção ao buraco negro. Parece que a estrela está simplesmente se desenrolando como uma bola de linha. Então, vemos esse plasma quente persistente nas bordas do buraco negro. E pode parecer que essas partículas estão orbitando agora. Mas é apenas uma ilusão. Esse anel de luz é chamado de horizonte de eventos. O buraco negro curva não apenas o espaço, mas também o tempo. Perto assim dele, o tempo desacelera. Para o observador, parece que a luz perto da borda do disco negro quase parou. Mas na verdade, há muito ela foi absorvida pelo abismo escuro. Quando um buraco negro come uma certa quantidade de material estelar, ele começa a cuspí-lo. Feixes poderosos de energia são ejetados a velocidades de mais de 9.700 quilômetros por segundo. Essa é a luz que atraiu a atenção dos cientistas. No final, o buraco negro absorveu completamente cerca de metade da estrela e cuspiu a outra metade para o espaço. E embora tenhamos assistido a esse processo por apenas alguns minutos, ele aconteceu ao longo de seis meses. E aqui está um dos sistemas planetários mais jovens que a humanidade já observou. A U Microscope. É tão jovem que ainda há um disco em torno dos destroços de que este sistema foi criado. Mas desta vez, nem esperamos encontrar vida aqui. A estrela hospedeira deste exoplaneta emite continuamente erupções de radiação, que exterminariam qualquer forma de vida da superfície do planeta. O planeta que orbita essa estrela perigosa é chamado A U Mic B. E é apenas um bebê recém-nascido para os padrões astronômicos. Está tão perto de sua estrela que faz um círculo completo ao seu redor em 8 dias e meio. A idade deste planeta é de apenas 12 milhões de anos. Então, na época em que A U Mic B nasceu, os mastodontes andavam na superfície do nosso planeta e prados e savanas cobriam a face da Terra. Portanto, você e eu podemos nos considerar veteranos, porque a idade da Terra é de quase 4 bilhões e meio de anos. A próxima descoberta ocorreu no início de 2020 e é muito semelhante a um cenário de ficção científica. É um planeta com dois sóis. Bom, mais precisamente, ele não orbita em torno de uma única estrela, como estamos acostumados em nosso sistema solar, mas em torno de um sistema estelar binário, TOI 1338. A primeira grande estrela é como o Sol. A outra é uma anã vermelha, que é três vezes menor. Essas estrelas circundam completamente umas às outras em pouco mais de 14 dias. O planeta que orbita essas estrelas é do tamanho de Saturno, que é muito maior do que a Terra. Embora o pôr do Sol e o nascer do Sol de lá pareçam incrivelmente bonitos, é improvável que este planeta seja adequado para qualquer forma de vida. Ele está fora da zona habitável de suas estrelas hospedeiras, então provavelmente não tem água líquida. Sinais de rádio misteriosos do espaço sideral também foram recebidos em 2020. Estamos falando sobre rajadas rápidas de rádio. Os cientistas já registraram esses sinais antes, mas recentemente conseguiram provar que eles se repetem após um determinado período de tempo. Os novos dados forçaram os cientistas a apresentar uma teoria muito ousada de que sua fonte pode ser um magnetar. Um magnetar é uma estrela de nêutrons, que é pequena e tem uma massa enorme em comparação com estrelas comuns como o Sol. Mas os magnetares têm o campo magnético mais forte de todo o universo. Sua vida é muito curta, porém, há apenas um milhão de anos. Mas o que mais confundiu os cientistas este ano foi descobrir que a Lua está enferrujando. A corrosão precisa de oxigênio e água para ocorrer, mas a Lua não tem sua própria atmosfera para ter os dois. A principal teoria diz que o vento solar é o culpado. Ele se move em grande velocidade e raspa o oxigênio das camadas superiores à atmosfera terrestre. O vento continua a transportar moléculas de oxigênio através do espaço e, eventualmente, elas alcançam a superfície da Lua e causam a ferrugem do minério de metal. A propósito, a cor vermelha característica de Marte foi criada por causa da ferrugem. Por muito tempo, houve uma atmosfera e água. Em combinação com o ferro em sua superfície, se desencadeou um longo processo de ferrugem, que dura desde os tempos antigos. Outra descoberta impressionante foi encontrada na superfície da Lua com um telescópio estratosférico. É uma aeronave que carrega um telescópio. O avião o eleva a uma altitude de 13 quilômetros e isso permite que ele tenha uma qualidade de imagem comparável à dos telescópios espaciais. E com a ajuda de um observatório tão incomum, os cientistas foram capazes de encontrar água na superfície da Lua. Moléculas de água foram encontradas em uma das maiores crateras do lado visível do satélite. Mas o número de moléculas de água ainda é extremamente pequeno lá. O deserto do Saara tem cerca de 100 vezes mais água do que a superfície lunar. As tempestades de poeira em Marte podem ser malucas. Elas saem varrendo todo o hemisfério sul do planeta vermelho, principalmente durante o verão. Essas tempestades podem crescer e englobar regiões maiores do planeta, como aconteceu em janeiro de 2022. Nesse mês, uma tempestade de poeira cobriu uma região que é quase o dobro da área do território dos Estados Unidos. Será que foi algo desse tipo que fez com que um dos robôs que enviamos para o planeta vermelho desaparecesse? A atmosfera e clima são difíceis em Marte. Lá é praticamente um deserto com ventos fortes e temperaturas médias de 63 graus negativos. E isso cai para menos 140 graus Celsius nos polos durante o inverno. Qualquer sonda que for para lá precisa estar muito bem equipada e ser bastante resistente para suportar tais condições. Mas pesquisadores acharam que a sonda Beagle 2 aguentaria uma viagem difícil para o planeta vermelho. 2 de junho de 2003. Uma equipe de pesquisadores preparou um dos robôs pioneiros que enviariam para o espaço. Era uma sonda pequena e compacta chamada Beagle 2. Sua missão era pousar em Marte e procurar alguma coisa que atendesse ao que o mundo tanto anseia há décadas. Saber se há vida no planeta vermelho. A aterrissagem estava programada para 25 de dezembro. Porém, o sinal nunca veio. A equipe tentou entrar em contato com a espaçonave. Mas em determinado ponto, tiveram que aceitar que não conseguiriam mais alcançá-la. Alguns acharam que o pouso foi difícil e complexo demais. E então a sonda quebrou. Mas não foi encontrado nenhum erro técnico. Outros tinham a teoria de que a sonda pode ter ficado presa em seu próprio paraquedas e caído sobre a superfície marciana. De qualquer forma, a Beagle 2 foi dada como desaparecida. Até 2015, quando a NASA tirou fotos do que poderia ser os restos da sonda perdida. E não eram apenas destroços. Os componentes pareciam estar intactos. Os restos da sonda estavam caídos com seus painéis parcialmente abertos cerca de 5 quilômetros distantes do local onde ela deveria pousar. Ao que tudo indica, a Beagle 2 conseguiu aterrissar com sucesso. Mas sua antena de rádio ficou bloqueada. É por isso que os pesquisadores não conseguiram controlá-la da Terra. Nem estabelecer contato algum. Mas ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Você já ouviu falar de um rosto em Marte? Nos anos 70, uma das espaçonaves da NASA tirou fotos impressionantes da superfície marciana que mostravam algo parecido com um rosto humano, como você pode ver na parte superior da imagem. Se tiver imaginação fértil, poderá ver facilmente um nariz, dois olhos, uma boca e um penteado diferente. Tem gente que até pensou que fosse um monumento construído por outra civilização no planeta vermelho. Agora vamos ver outras coisas diferentes que as pessoas já encontraram em Marte. Tem a cratera do rosto feliz, que faz jus ao nome que tem. Tem também rochas com formatos diferentes, de panqueca, brachiosauro ou peixe. Marte também tem uma ilha com formato de waffle em sua superfície. É um pedaço de terra com 2 quilômetros que fica no meio de fluxos de lava. Isso pode ser resultado da lava empurrando essa formação rochosa de baixo para cima. Parece que os astrônomos também tiraram fotos de dunas azuis. É um mar de maravilhosas dunas escuras que os ventos fortes esculpiram, formando linhas compridas. Elas cercam a calota polar do norte e cobre uma região do tamanho do Texas. O planeta vermelho geralmente é famoso por suas dunas de areia marrom, então essas certamente foram uma surpresa. Na verdade, elas não são azuis. Se pudesse visitar Marte agora mesmo para dar uma olhada, você veria que essas dunas parecem marrons e alaranjadas como as outras. E a foto é uma imagem de cores falsas. Cientistas geralmente usam cores falsas para realçar diferenças em alguma coisa. Neste caso, seria a diferença em profundidade. Outra coisa. O maior vale em Marte é tão grande que conseguiria comer nosso Grand Canyon inteirinho no café da manhã. Ele é um sistema fascinante de cânions com 4 mil quilômetros de comprimento, chamado Valles Marineris. E é mais de 10 vezes mais comprido que o Grand Canyon. Se fosse possível esticar este cânion marciano, ele preencheria os Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta. Como o Marte não possui placas tectônicas ativas, ninguém sabe ao certo como esse cânion se formou. Uma teoria diz que cadeia de vulcões que fica do outro lado de Marte, a que inclui o Monte Olimpo, curvou a crosta a partir do lado oposto do planeta. Essa força poderosa causou rachaduras na crosta marciana e também ativou quantidades enormes de água que ficavam sob a superfície. Essa água emergiu e esculpiu a rocha. A força ativou as geleiras também. E elas provavelmente abriram novas passagens nesse gigantesco sistema de cânions. Os vulcões da superfície de Marte podem ter entrado em erupção cerca de 50 mil anos atrás, apesar de as erupções mais poderosas terem acontecido há 3 ou 4 bilhões de anos. O planeta, no entanto, não possui vulcões ativos hoje. Grande parte do calor armazenado em seu interior durante a formação do planeta se perdeu, então agora a crosta externa de Marte é muito mais grossa, impedindo que a rocha derretida chegue à superfície. Mas muito tempo atrás, erupções formaram vulcões gigantes. E esses vulcões tiveram um papel importante no derretimento de depósitos de gelo, que liberaram enchentes de água na superfície marciana. Marte possui uma atmosfera fina com um volume de gás que equivale a menos de 1% do da Terra, e composta majoritariamente por dióxido de carbono. Mas 4 bilhões de anos atrás, o planeta era muito mais quente e úmido do que é agora. Sua atmosfera provavelmente era mais grossa também, e por isso conseguia criar um poderoso efeito estufa e prender a luz solar. Marte também tinha um campo magnético poderoso. Parecido com o da Terra, ele se formou por causa das correntes de metais derretidos no núcleo do planeta. Mas ao contrário do nosso planeta-mãe, Marte perdeu seu campo magnético depois que seu núcleo esfriou. E sem ele, o planeta não tem nenhuma proteção do vento solar, que é uma rajada de partículas carregadas que saem do Sol. O vento solar levou grande parte da atmosfera marciana em poucas centenas de milhões de anos. É isso que torna essas poderosas tempestades de poeira ainda mais intensas. Marte tem uma história fascinante. A julgar pelas geleiras do planeta, ele provavelmente passou por muitas eras do gelo, assim como a Terra. Uma equipe de pesquisadores obteve imagens de cerca de 60 mil rochas marcianas. As rochas são de tamanhos diferentes e estão distribuídas aleatoriamente, o que significa que provavelmente se formaram em diferentes eras glaciais. As geleiras escondem algumas histórias também. Quem sabe que tipo de gases, rochas ou até micróbios poderiam estar presos lá dentro? Se pudesse entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte é claro, você provavelmente veria cenas espetaculares de alagamentos. Quem sabe houvesse até algum tipo de forma de vida na superfície do planeta? Um forte impacto de meteorito que formou a cratera Gale em Marte pode ter impulsionado esse mega-alagamento. Após a colisão, as temperaturas do planeta ficaram insanamente quentes. Isso causou o derretimento de todo o gelo que estava armazenado na superfície na época. O alagamento foi tão grande que mudou a estrutura geológica da superfície do planeta, esculpindo grandes ondas e fissuras na rocha sedimentar. E por falar em água, foi visto um vapor escapando da atmosfera de Marte. Os pesquisadores também encontraram algumas evidências de água fluindo na superfície do planeta. Existem faixas escuras no solo que parecem aumentar no verão e encolher no inverno. Há inúmeros vales secos e canais de rios no planeta. É possível que a água líquida tenha fluído ali algum dia. Agora, grande parte dela pode estar presa em calotas de gelo ou até escondidas sob a superfície. Cada vez mais coisas indicam que Marte já foi habitável. O planeta vermelho é o único planeta que conhecemos onde apenas robôs vivem. Cinco rovers compõem a população marciana. A constelação de Órion é a mais brilhante no céu. Órion permanece visível durante os meses de inverno, quando a noite é mais longa. Isso a torna a constelação mais reconhecível para quase todos no mundo. A maioria das estrelas não parece se mover muito ou mudar a posição no céu. Isso não ocorre por as estrelas serem estáticas. É porque nosso Sol está se movendo com elas a cerca de 777 mil quilômetros por hora. É um grande desfile orbitando juntos ao redor da Via Láctea. As três estrelas que formam o asterismo, ou imagem estelar, conhecidas popularmente no Brasil como Três Marias, do Cinturão de Órion, aparecem na mesma posição há muitos milhares de anos. Existe uma teoria de que os antigos egípcios usaram as estrelas do Cinturão de Órion como modelo para a localização das três pirâmides de Gizé. A estrela mais brilhante do Cinturão de Órion é a do meio, chamada Aunilam. É aí que a grande pirâmide de Keops, com 147 metros de altura, foi colocada. No lado oeste de Keops e em alinhamento preciso, fica a pirâmide de Kefren, com 144 metros de altura. É exatamente onde a estrela Aunitake está diretamente alinhada com a estrela brilhante do meio do Cinturão. Ao lado leste de Kefren, onde está a estrela mais fraca do Cinturão de Órion, Mintaka, ligeiramente desalinhada com as outras duas estrelas, fica a maior pirâmide das três. A pirâmide de Mykerinos tem 65 metros de altura e fica um pouco fora da linha das outras duas pirâmides. Esse exemplo serve para ilustrar o profundo impacto que a constelação de Órion teve na história humana. A figura de tamanho heróico de Órion inspirou os antigos gregos a criar uma história semelhante a uma tapeçaria. Envolve outras seis constelações espalhadas pelo céu de inverno, primavera e verão. Vamos ver o que essa história nos diz. Órion é retratado como um caçador. Naquela época, a caça era muito importante. Os caçadores forneciam comida. Portanto, há muito ligado a essa constelação. Toda a cadeia alimentar, na verdade. No céu, Órion está em combate com a constelação de Tauros, o touro. Exceto que Tauros não é realmente um touro. É um auroque, um ancestral do gado já extinto, que era abundante na Europa. Com 1,80 centímetros de altura até o ombro, chifres longos e pontiagudos, os auroques eram criaturas poderosas e temíveis. Há uma caverna na Espanha que está repleta de lindas pinturas de auroques. Essas imagens datam de 15 mil anos atrás. Requentadamente desenhadas com tintas que não desbotaram ao longo de 150 séculos, as protuberâncias na rocha destacam-se em três dimensões, como os músculos do ombro dos auroques. A constelação de Tauros, o auroque, também está na caverna, com os famosos aglomerados de estrelas, as Pleiades, nas costas, e as Íades, no focinho. A internet tem um emocionante tour virtual por essa caverna dos touros cheia de auroques. Talvez ela devesse ser renomeada como a caverna dos auroques. Recentemente, o DNA completo de um auroque foi recuperado de um esqueleto bem preservado. E os cientistas esperam devolver esses animais à existência. Boa sorte e votos de sucesso para essa tentativa de reviver uma espécie extinta. Aldebaran é a estrela gigante vermelha brilhante que marca o olho de Tauros. Os touros, quando zangados, sempre ficam com esse olhar de sangue no olho. Isso não faz você se perguntar por que o alvo em um alvo de dardos ou tiro com arco é sempre vermelho? Hum. Rastejando atrás de Órion está Léo, o leão. Os leões não viviam apenas na África em tempos passados. A caverna dos touros, na Espanha, tem uma pintura de Léo, o leão. Sim, essas pessoas pré-históricas estavam desenhando as constelações do Zodíaco. Isso é outra história, pra outra hora. Órion se livra do touro e do leão. E aí, a história fica interessante. Órion afirma em seu momento de triunfo. Posso derrotar qualquer animal que eu quiser. A ostentação de Órion se torna o centro desse drama do céu quando Gaia, ou Terra, decide se envolver. As palavras de Órion ressoaram em todo o mundo. Isso pode ser na época da pré-história em que a civilização estava mudando de uma sociedade tribal de caçadores-coletores-nômades para uma sociedade agrária. Esses últimos desenvolveram aldeias e cidades há 12 mil anos. A população humana estava aumentando e o suprimento de alimentos estava diminuindo. Algo tinha que ser feito quanto a Órion e todos os caçadores. Ou o desenvolvimento social seria frustrado. Agora, insira Gaia nessa história, mas não no céu. Não há constelação de Gaia no céu. Gaia é a Terra. Nascida sem pais diretamente do caos elemental, Gaia era a personificação feminina do nosso planeta. E a própria palavra significa solo. Vocês, amigos incríveis, podem estar interessados em uma teoria científica moderna que também personifica a Terra como um organismo vivo. Chama-se Teoria de Gaia. Apareceu pela primeira vez na década de 1970. A Teoria de Gaia apresenta a Terra como uma biosfera, como se estivesse viva. A teoria afirma que todos os componentes do planeta trabalham juntos como um sistema dinâmico totalmente interconectado. Isso é chamado de simbiose ou sinergia. Juntos, eles produzem as condições ideais para a vida. A vida se adapta para regular a atmosfera em 21% de oxigênio, a salinidade dos oceanos em um máximo de 24,7% e as temperaturas planetárias em 14 graus Celsius. Para ilustrar como a vida se adapta para manter o controle das mudanças nas temperaturas planetárias, os autores da Teoria de Gaia criaram o planeta fictício Daisy World. Daisy World é completamente coberto por margaridas brancas e pretas. Quando o Sol fica muito quente, as margaridas pretas começam a desaparecer, enquanto as brancas aumentam em população. A brancura dessas flores reflete a luz do Sol e o planeta esfria. Se o Sol não estiver quente o suficiente, as margaridas brancas reduzem sua população e o número de margaridas pretas cresce. As flores negras absorvem a luz do Sol e o planeta se aquece. Isso é Gaia trabalhando. É basicamente o mesmo princípio que criou o oxigênio e produziu a camada de ozônio na atmosfera. Essa camada ajuda a bloquear a luz ultravioleta nociva do Sol. Os cientistas demoraram a aceitar a teoria de Gaia por causa da falta de evidências convincentes. Mas hoje em dia, temos supercomputadores de inteligência artificial de autoaprendizagem. Eles podem tornar possível a integração dos sistemas biológicos e geológicos da Terra. Dessa forma, podemos ter uma visão clara de como o planeta funciona como uma biosfera autossustentável. Essa não seria o máximo? Agora, podemos voltar à história de Órion e ver como Gaia cuidou do problema que a ostentação de Órion criou para o planeta. Obviamente, Gaia não poderia enviar animais mais ferozes do que um leão ou um auroque para subjugar Órion. Então Gaia apelou para os pequenos. Ela escolheu um escorpião venenoso para fazer o trabalho. E ele fez o trabalho. No verão, a constelação de Escórpios, o escorpião, rasteja quase na mesma latitude do pé de Órion. O escorpião pode ser um pequeno animal da mesma família de aracnídeos, como aranhas e carrapatos. Mas no céu, Escórpios é a 33ª maior dentre 88 constelações. Existe uma regra geral de que quanto maior for uma constelação, mais tempo atrás ela foi criada pelos primeiros observadores de estrelas. Eles puderam escolher as estrelas. Cavalo Lerdo bebe água suja. E assim, fizeram constelações grandes primeiro e pequenas depois. Se você fosse o primeiro da fila em um buffet, não pegaria grandes porções e deixaria o fim da fila ficar com as sobras? Pense em um bolo de chocolate. Eu vou pegar um pedacinho. Só que não. Nessa história de Órion, temos uma coleção de grandes constelações notáveis, como Leão, Touro, Órion e Escorpião, o que confirma o quanto essa história é antiga. Três constelações menores, Lebre, Cão Maior e Cão Menor, os dois cães de caça de Órion, completam a tapeçaria de estrelas de Órion e adicionam uma subtrama interessante. O que temos então é uma fábula de duas visões de mundo ou cosmologias diferentes, a de Gaia e a de Órion. Uma é feminina e a outra é classicamente masculina. Uma está comprometida em dominar o mundo natural, esse é o arquétipo de Órion. A outra está comprometida com a sobrevivência do planeta sob quaisquer circunstâncias, essa é Gaia. Os dois podem parecer opostos, mas talvez devam ser complementares. Veja, Órion e o Escorpião estão em lados opostos do céu, um no inverno, o outro no verão. Eles agem como dois polos, norte e sul, do mesmo imã, nosso planeta. Isso é o que vemos acontecendo atualmente. A ciência e a tecnologia estão se tornando cada vez mais sensíveis ao ambiente natural. Miríades de satélites estão monitorando a biosfera da Terra. Gaia e Órion estão começando a trabalhar juntos, o que os antigos gregos chamavam de Kalokagatia, ou harmonia. Isso é o que chamamos sinergia e simbiose nos dias de hoje. Vamos manter essa sinergia forte! Tchau! Tchau! Tchau!